O cara que vende criptomoedas consegue explicar o que é criptomoedas. O cara processou o Elon Musk, não foi? Não, é, exato. O Elon Musk, ele é um especulador de criptomoedas e ele usa isso até por não ser regulado. Então, se tem uma vantagem, uma vantagem que a galera fala assim, ah, não é regulado, os governos não podem interagir ou intervir. De certa forma, isso é bom, ok, legal, mas aí também é ruim. Porque a hora que dá problema, quem que você recorre? Porque, querendo ou não, o Estado... Ah, eu adoro esse Estado capitalista, capitalista e liberal, que tudo que acontece o governo tem que socorrer, né? Super liberal. E a gente tem esse costume de recorrer ao Estado, né? A gente é um Estado brasileiro, mas o Brasil é um intervencionista de problemas que a gente... Não que isso seja um problema, eu acho que cada Estado tem um funcionamento e isso vem da raiz de cada Estado, né? Com certeza. O Estado, por exemplo, americano, ele vem de uma raiz da Inglaterra, que é totalmente liberal. E a gente vem de uma raiz latina, né? Portuguesa. Portuguesa, latina, né? Nossos exploradores. Que tem muito mais esses apelos sociais e até pela discrepância salarial, a estrutura do Estado, como foi feita, a escravidão e tudo mais. Mas a gente não é que não precisa... Até lutas, né? Aqui nunca tem lutas. Lutas, exato. Então, a gente não... Teve guerras de separatistas e tudo mais, mas elas foram muito pontuais e suprimidas com uma violência muito... Sim, é, exatamente. Mas, sobre essa parte que eu vejo de pessoas tomando golpe, o conselho que eu posso dar para vocês sobre investimento é assim, rentabilidade garantida é um possível golpe. Então, alguém falou assim, ah, mas o meu primo ganha 2% por mês. Cara, o melhor investidor do mundo, o Warren Buffett, que todo mundo já ouviu falar, que é um dos participantes da Apple, da Coca-Cola, a média de rentabilidade dele nos últimos 50 anos é 22%. 22%. Guarda esse número. O melhor do mundo... Não, 22% ao ano. É, ao ano, mais 22% nesses 50 anos. Chega a 2, né? Chega a 2. Exato. Não, não, eu digo... Então, o cara tem 50 anos ganhando 22% ao ano nesses 50 anos. Então, ele ganhou, sei lá, muitos porcentos, né? Aí, vem o seu primo e fala que ganha 5%. Mas é o melhor do mundo, né? O seu primo ganha 5%. Exato. Fiz um cursinho do Primo Ri. Exato, exato. O cara fez o curso de algum influencer, que eu acho que, assim, são importantes e são necessários. E tem caras bons também. Tem, tem. E, assim, o ideal da educação é quando você sabe filtrar o que é bom e o que é ruim. E, assim, o que o Gustavo está falando, você também vai ter que saber o filtro do que você vai usar. Você também tem as suas opiniões, as suas crenças, né? Exato. Nessa área. E aí, seu primo ganha 5% por mês, que isso vai dar 60% ao ano. E aí, você começa a pensar assim, pô, mas se o melhor do mundo ganha 22%, o meu primo ganha 60%. E aí, a hora que você coloca... O cara ganhou 22% na média, inclusive. É, na média. Na média. Teve mês, teve ano, que o cara fez 5%. E teve ano, que o cara fez 40%. Porque ele comprou a Coca-Cola, né? É, exato. Porque também teve crises nesses 50 anos que acabaram influenciando. E é o cara que está no topo do mercado, vendo todas as oportunidades. Uma empresa vai bombar alguma coisa, o cara já está ali comprando. Tem muita informação privilegiada. Muita, muita. Ele é a informação privilegiada. É, lógico. Ele é a própria. Chegou num nível que ele mesmo é a informação. Porque se ele falar assim, amanhã eu quero vender toda a Apple. A Apple vai despencar. Porque quando você vira uma referência, uma autoridade, uma referência, todo mundo vai te seguir. Tanto que as ações do Nubank chegaram a subir N%, eu não vou saber por quê. Houve uma especulação de que ele estava entrando na Nubank. Então, as pessoas, existe um segmento de seguir o rebanho. A demanda, a manada, o efeito manada, as pessoas seguem. E de olhos fechados. Mas o que a gente vê é aquele famoso medo de não estar participando. Quando você vê alguém ganhando muito dinheiro e você não está participando, isso causa uma dor. Existe até um foma, se eu não me engano. Que é um nome em inglês de Fear of... Ai, como que é? The Dark. Não, quase. É o medo... Fumo. É o medo de não estar na alma. Fear of missing out. É o medo de estar fora. Então, você sente uma dor física quando você vê alguém ganhando e você não seguiu aquela orientação. E às vezes essa dor é maior do que o da perda. No Brasil chama inveja. É, inveja. Aquela invejinha que dá... A inveja branca, né? Como fala, né? É, mas... É racista esse termo. Inclusive, né? As pessoas, elas sentem dor física por não... E isso coloca um dualismo entre participar de algo que ele sabe que é uma pirâmide, um erro, e não participar. E aí, entre o perder e não ganhar, a que causa mais dor é não ganhar. E ele entra e toma na jabirata. E perde. Ele prefere... Dói mais não ganhar do que perder, né? Exato. Isso existe... Vários cursos de psicologia financeira, né? O que que faz uma pessoa comprar mais? O que que uma... Porque tá muito atrelado aos sentimentos da pessoa. Exato. A pessoa, se não tiver... Vai no supermercado com fome. Não, é, exato. Fez louca. Vai fazer a compra do mês com fome. Vai depois que você comeu. Inclusive... Isso muda totalmente o seu padrão de comportamento. Completamente, né? Existem vários livros que falam sobre esses comportamentos, né? De como a pessoa compra. Quais são os algoritmos que o mercado te gera. Aqui no marketing a gente estuda muito, né? Exato. Esse padrão de comportamento da compra das pessoas. E a galera faz exatamente uma armadilha que vai te fazer perder. Como assim? Vou falar assim. Até porque é uma piramidona, né? É, uma piramidona. Tem que perder, né? Se todo mundo ganhar, não... Não, não existe. As pessoas que estão em cima sempre ganham. Mas existe um padrão. Qual que é o padrão? Primeiro, é garantido. Rentabilidade garantida. Segundo, são pessoas que não são credenciadas nem administradas por grandes corretoras. Terceiro, a conta não é sua. Você geralmente investe em uma conta de um terceiro, né? Onde eu trabalho, a pessoa abre uma conta corrente, igual a um banco, né? Então, ela quiser tirar o dinheiro dela, tá na conta dela. A administração é dela. Ela tem a última palavra, né? Eu consigo fazer e ajudá-la. Você só tem uma procuração, vamos dizer, para administrar o dinheiro que está naquela conta. Por ordem do cliente. E de aceite dele, né? A gente nem... Só liga e fala, pode ou não pode? Tá assim, é só. Exato, né? A gente explica o produto, mas a última palavra é sempre do cliente. Então, se ele falou pode, pode. Se não falou não pode, por que não? Vamos entender por que. Então, vamos mudar essa estratégia. Mas a maioria dessas pirâmides acontece em, ah, eu quero investir. Ah, mas então eu deposito aqui na minha conta e eu te pago os juros. E aí vem o último nível. O último nível é assim. Olha, me empresta mil reais. Tá bom. Vamos fazer com mil reais. Ah, eu vou te pagar 10% de juros. Aí você vai falar, pô, 10% de juros ao mês? É. Aí eu vou te dar 100 contos. E fala assim, vamos investir mais? Aí você vai por dois mil. Eu vou te pagar os juros. Esquema Ponzi, né? Famoso esquema Ponzi. Aí na terceira, você falou, pô, ganhei a primeira vez, ganhei a segunda vez, eu vou ganhar a terceira. E isso eu vou dobrar a mão? E se eu pôr cinco vezes esse valor? E se eu pôr 10 mil? Já foi. E é exatamente onde acontece o golpe. Naquele momento que ele ganhou a confiança, não, eu já ganhei duas, três, cinco, dez. Às vezes o cara demora anos pra te dar o golpe. Mas a hora que ele te dá, é a ponto de que você tomou a sua casa, já teve gente, teve pessoas, né? Eu perdi uma vez uma grana grande no Boi Gordo. Boi Gordo. Mas aí você... A Renda Reunidas Boi Gordo. Que era aquela que você tinha aqui pro Mato Grosso. Maldita novela da Rei do Gado lá. A galera deu esse golpe e continua andando, né? Mas hoje aí é o... Um vão falar da crítica moeda, outros vão falar do joguinho do tigre. Cara, e era... Eu lembro disso porque, ó, foi... Joguinho do tigre, né? Foi no começo dos anos... Final da década 90, começo dos anos 2000, 2000, 2001, por aí. E tava bombando essa história de Boi Gordo, tal, tal, tal. O povo, todo mundo... Não, tô ganhando, tô ganhando, tô ganhando, tô ganhando. Vambora, né? Até a hora que quebrou. Até a hora que você ficou. Lembro até hoje de abrir o Valor Econômico, que era o jornal de papel ainda, né? Primeira página lá. Fazendas Reunidas Boi Gordo declara concordar. Falei, fodeu. Perdi. Né? Por quê? Você teve todas as etapas. Não é nem um bezerrinho. Nada. Você viu as pessoas. Os caras me levaram na fazenda, lá no... Aqui em Minas, pra marcar o Boi com o meu nome. Era um Boi só, né? Você não marcava. Os mil, né? Marcou um Boi, porque você sentiu inveja do amiguinho, que também tinha marcado um Boi. É, eu ergo. Não é? Depois eu conheci o piloto, que tava no aviãozinho lá que nós fomos. Ele falou assim, vocês não viram que o Boi voltava e marcava o mesmo Boi? É exato, né? Ah, velho. Marcaram o mesmo Boi cinco vezes. É, então. Então, tem muito isso, né, cara? Hoje, por mais que hoje tenha comunicação, internet, certificação, leis melhores e etc., ainda existem os pilantras. Então, tomar cuidado nesses pontos que você falou aí é interessante. Você trouxe uma área bem legal, esses joguinhos hoje, né? Joguinhos. E você vê anúncio o dia inteiro. Ah, ganhou 10 mil a pessoa, né? Isso ilude demais, né, cara? Isso ilude pra caralho, gente. A pessoa tá precisando, tá desempregada, tá ali às vezes com... Ela tá escondida. Eu já, sabe, eu ouço a história, o cara pôs o aluguel, pôs o... Precisando da comida pro filho, pra filha. É complicado, né, cara? E assim, é claro, é diferente, mas também tem o seu nível de complexidade, é essas apostas esportivas, que agora é o momento. É, é outra questão complicadíssima. Então, ah, você vai dobrar a mão, você vai triplicar, e eu acho que assim, o investimento ele não é um risco, né? O risco é você tomar ativos muito ruins que vai te fazer sofrer a consequência, né? Porque dentro do mercado regular, que é o que a gente trabalha, também tem o tipo de aposta que também é perigoso, que também as pessoas acabam se... Tem os overnight da vida, tem os cripto, tem a... Não, tem a... Um monte de outras ações é meio assim? Ela tem a... É um risco maior? É um risco maior, é, mas assim, existe um mercado que a gente chama de contratos e dólar, que ele é mais arriscado. As ações, a gente usa em consideração, a gente tem um lastro. Qual que é o lastro? A empresa. A empresa. Então, vamos dizer, hoje, se a gente for aí, tem o posto Ipiranga, você tem o posto lá, você vai lá, bate, vai lá, fala, ô, eu quero ver o posto Ipiranga. Você tá vendo ele, né? Você tá aqui, você quer ver lá as plataformas, você tá vendo a Petrobras. Você tá lá, você vai lá em Minas, você vê um milhão de mineradoras com o nome da Vale, da Samarco. Então, assim, você tem um risco? Tem. Só que você tá atrelado em grandes empresas que tem um histórico, muitas vezes, de lucro. Então, tem um risco? Tem. Óbvio. Porque o mercado, ele não é soberano pra sempre, né? Você teve grandes empresas que já quebraram, com grandes nomes, né? Como construtoras... A Vale lá, desceu a barragem. Exato. Duas vezes. Cara, né? Duas vezes. Duas vezes, né? E isso acontece, né? Então, o que acontece naquela ação? Naquele momento, ela houve perdas de 40%, 50%. Mas, o mercado de ação, a gente fala que ele é um mercado muito mais passional, de paixão mesmo, de sentimento do que racional. Na teoria da... Ele é muito na expectativa, no que vai acontecer amanhã. Então, qualquer coisa, vamos dizer assim... A Petrobras, por exemplo, agora, passou por situações péssimas, que quem investiu, nossa, perdeu quase tudo. Agora, tá batendo o recorde. Exato. Ganhou muito dividendo. Então, a gente tem os prós e contras, né? E aí, as pessoas são muito eufóricas e tem esse efeito manada. Se todo mundo tá vendendo, eu vou vender também. Se tá comprando, eu vou comprar também. Então, mais ações a gente tem... Primeiro, a gente tem o poder do tempo, né? Se tem uma empresa aí, vamos dizer, Itaú, que tá há 40, 50, 60 anos. Ou o Banco do Brasil, que tá há 200 anos. Cara, o cara já passou guerra. Ele já passou... Inúmeros presidentes. Inúmeros presidentes. Pô, e tá dando lucro. Porque é o segundo ponto que a gente vai entrar. Você tem o histórico, você tem lucro. Terceiro, você tem uma administração confiável. Porque estar na Bolsa, às vezes, requer mais relatórios do que uma empresa, por exemplo. A reserva, que é onde eu trabalho. A gente gera relatórios de como é a nossa distribuição, o nosso lucro, tudo. Só que ele é bem simplificado. Não tem uma auditoria por trás. Agora, uma empresa da Bolsa tem que ter uma auditoria. E foi aí que deu um problema na Americanas. O cara tem um prejuízo de 40 bilhões. Ninguém da auditoria vê. E é PwC, né, cara? É um banheiro, né? Então, é... É uma das maiores auditorias do mundo. E isso tá ainda... Estão avaliando... Então, tá em júdice. É. Sob júdice. Aí, ah, mas o cara é sócio majoritário e não tá sabendo disso. Então, existem muitas coisas que a gente vai descobrir. É, eles tiveram uma proposta ontem de 12 bi, né? De injetar mais 12 bi. É, injetar, mas isso é um empréstimo, né? É um empréstimo, então. Você vai dever a quem te deve? Enfim... Exatamente. Então, você empresta a quem te deve. Então, é um negócio que é estranho, né? Mas o risco deles, eu vejo que é muito mais. Eles têm muito mais medo disso. Contaminar as outras empresas. É, contaminar as empresas deles mesmos. É muito dinheiro. Porque é um grupo, né? Não vou citar o nome, mas eles são grupos que têm muitas ações americanas e estavam com medo disso reverberar no mercado americano. E lá, se eles chegarem e isso dizer que eles têm uma inadimplência com o Brasil, pode ser que a FET lá tenha um bloqueio judicial com as ações deles. Eles já tiveram problemas lá com a RAIS, né? Já tiveram. Dos mesmos problemas, inclusive. Então, exato. Então, assim, isso é de se estranhar, mas, é claro, a gente costuma avaliar empresas consolidadas como energia, que é algo que a gente chama de perene, né? Mas vamos falar uma coisa, né, Gustavo? Essa coisa que aconteceu com as americanas, eu acho que é uma puta sacanagem. Inclusive, eu acho que os caras levantaram dinheiro mesmo para investir em outras coisas, porque 45 bilhões foi o que fizeram eles comprar tantas outras empresas aí, né? O grande problema, eu acho que isso é exceção, né? É exceção. É exceção porque, assim, ainda mais, quando a gente fala de investimento, você não vai investir em uma ação, né? Você pode diversificar, você pode comprar uma cesta de ação. É claro, você não vai comprar todas, porque aí a gente chama de fragmentação, né? Você está fragmentando o seu patrimônio. Mas se você souber, você ter pessoas que fazem esse estudo, conhecem o mercado, no seu nome, então tudo indica que você vai prosperar no longo prazo. É claro, vai ter oscilações? Com certeza. Se você está em risco, você tem oscilações. E aí, outra coisa, se você quer juros, você tem que tomar risco. Por quê? Porque se alguma coisa não tem risco e te paga muito bem, você nunca vai tomar risco. Porque é inversamente proporcional. A coisa que é segura, ela vai te pagar menos juros. É a lei do mercado. Exato. Tirando a poupança que é menos segura do que o Tesouro e te paga menos, ela é, vamos dizer, uma exceção também à regra. Tudo que é seguro te paga menos juros do que algo arriscado no longo prazo. Então, por isso que a ideia do assessor, do consultor, do planejador, que são três profissões diferentes, mas muito parecidas. Porque a ideia é, com o auxílio das pessoas, vamos planejar o seu futuro? Vamos fazer um estudo do seu caixa? Vamos fazer um planejamento da sua aposentadoria? Vamos fazer um planejamento da sua viagem que você quer fazer? Eu acho que essas são as grandes perguntas, né? Quando chega um cliente, né? O que você quer? Você quer viajar o ano que vem ou você quer aposentar bem? Ou os dois? O investimento é sempre a troca do agora pelo troca do depois. E assim, as pessoas falam assim, ah, isso é o morrer amanhã, mas e se não morrer? E se não morrer? É, porque sempre tem essa pergunta, né? Isso é o morrer, mas e se não morrer? É, e se chover... Exato. Porque mais do que você não morrer agora, pode ser pior você ter uma velhice que você está perdendo o padrão de vida. E aí você vai precisar dos seus filhos, se você não tiver filhos, você vai para onde, né? Então hoje, no nosso escritório, assim, não é unanimidade, mas a gente tem feito um trabalho excepcional nesse sentido de planejamento financeiro. Vamos ver se você está criando os benefícios fiscais do seu imposto de renda? Legal, porque eu tenho hoje investimentos que te ajudam a pagar menos imposto, se você é pessoa física. E poucas pessoas sabem disso. Então o cara paga imposto, mas paga porque não conhece. Então a gente já faz isso. Ah, eu quero deixar um dinheiro para o meu primo. Como que eu faço? Pô, se for pela lei brasileira, todos os seus investimentos têm que ir para os herdeiros legais. Então a gente tem investimento direcionado. Ah, mas eu sou o único provedor aqui e se eu morrer, o que eu faço? Então a gente tem seguros. Ah, eu quero fazer esse tipo de investimento, comprar um aparcamento, mas eu não quero me desbancar. Tem como? Claro, a gente vai fazer crédito, procurar o crédito mais barato. É ruim pegar emprestado dinheiro? Depende. A pergunta é sempre... Toda pergunta do investimento... Te emprestar do pai de graça para investir. Inclusive meu pai me empresta... Pai sem juros. E eu pago menos. Então é o melhor joca. É juros negativos. Normalmente a última parcela você nunca paga. É, a última, a primeira, carência de dois anos. É isso, mas aí paz não vale, porque é limitado o recurso de dinheiro. É, é isso. Mas a gente tem créditos que são legais, a gente tem consórcios, porque consórcio também é um produto financeiro que a gente desconhece, mas pode ser utilizado de uma maneira muito boa. Sim. Se a gente souber da lance, como funciona, a taxa é baixa, ah, não tem juros. É claro que não tem juros. Ele chama de administração o banco, mas é juros. Porque tudo que você paga mais, você está pagando juros, mas vamos dizer que você cai de um financiamento de 10% ao ano para um consórcio de 5%, 4%, 3% ao ano às vezes. Então você olha o tanto de dinheiro que você deixou para pagar o banco. Então hoje a gente faz todo esse estudo, né? Sucessório, tributário, investimento, orçamento. Sucessório é algo que tem muita gente procurando, né? Para deixar as coisas organizadas. Porque hoje, quanto mais a gente está vendo, mais as pessoas estão querendo taxar, ser herdeiro. Isso vai sair agora. Semana passada a gente trouxe aqui um advogado tributarista. Para falar sobre a nova reforma tributária, né? E entramos nessa parte do sucessório também. Eu estava falando que no Brasil é 4% de imposto de soberanagem. Na Europa chega a 60%. Nos Estados Unidos tem lugar que, dependendo da fordina, chega a 80%. Só que lá eles têm uma cultura tão interessante que eu até explico o que eles fazem, que é muito diferente do que a gente faz. Eles têm uma cultura de sucessório já muito bem esclarecida. Então, eles gastam todo o patrimônio deles para não pagar imposto. Mas, em compensação, quando eles morrem, eles têm uma pólice de seguro, que não é tributada. Então, olha que legal. E eles têm os trust também, né? Que legal, né? Tem as questões de investimento no exterior, que você consegue fazer, né? Offshore. As galera falam que acabou de sair também. O que é um offshore, né? Offshore não é uma coisa do outro mundo. É pegar um dinheiro no Brasil, levar para fora, fazer uma conta, investimento lá fora e trazer de volta, pagando menos imposto, né? Então, a gente tem essa cultura e a galera acha que é uma coisa extraordinária. É porque no Brasil a offshore virou algo de pessoas que são... Ilícitas, né? São negadoras, né? Paraíso. É, paraíso e tudo mais. Mas se uma pessoa tem um poder aquisitivo, assim, que consiga uma manutenção adequada, 5 mil dólares por ano, que é um pouco caro para fazer, é algo que é plausível de a gente oferecer também.